Onde foi? Precisava falar com alguém e liguei pro Fernando, então ele me trouxe de volta. Te trouxe? E cadê ele? Ficou no portão, esperando um táxi. Boa noite, filho. Boa noite, filho. Eu fui ver o Fernando e agora quero dormir. Se quiser reclamar, reclame amanhã. Não, eu não estou reclamando, mas pelo menos poderia ter pensado que ficaríamos com o coração na mão. Oi. Ah, bom dia, senhoritas. Como vai, Xuxo? O meu pai disse que ontem você apareceu de repente. Espera aí. Papai! O Xuxo já chegou. Já vou, já vou. Mas é que sem vocês aquela casa não é a mesma. Por isso me mandei pra cá pra não ficar tão longe. Nossa, vocês parecem super bem. Olha só pra você, sumiu a palidez. E você parece muito feliz. Olha, eu pensei que você estaria bem chateada por ter que voltar pra cá à força. Olha, eu não vou dizer que não me chateei. Mas isso já acabou, eu já me acostumei. Bom, vocês já começaram a trabalhar? Seu pai me disse que já estão trabalhando. É, e já temos que ir. Já estamos um pouco atrasados. Ah, tá bom. Não vou tomar mais o tempo de vocês. Foi muito bom vê-las. Eu vou esperar o seu Pedro aqui. Tá, tá bem. Fique à vontade. Com licença. Eu acho muito estranho o Xuxo vir pra cá. Meu pai disse que ele vai alugar um quarto, então o Alessandro deve ter dado dinheiro pra ele. Será que o Alessandro mandou ele pra espionar? Pra espionar? É, pra contar o que você faz, pra onde vai, de onde vem, tudo. Nossa, continua desconfiando de mim. Ué, talvez. Não, ele se preocupa com você e quer ficar sabendo. Não. Ah, devia ter te dado um celular. Mas pra quê? Eu não sei mexer nessas coisas. Tudo bem, Xuxo. Só não esquece de me ligar todos os dias. Eu vou contar tudo desde a hora que ela acordar até a hora que ela for dormir. Vou contar tudo. Perfeito. Obrigado, Xuxo. Até logo. Ele disse que viu a Maria José hoje. O seu Pedro contou que ela tá trabalhando na mesma loja de antes. E que o pai... Coitado. Tô com pena dele. Por quê? Porque ele tá carregando as bolsas das senhoras que vão ao mercado por uma pequena burjeta. E o que você vai fazer? Não sei, Fernando. Eu não sei. A Maria José é tão teimosa. Eu já disse que ela está muito magoada com você. Você duvidou dela. É, eu sei. Eu sei. Olha, Alessandro. Como não há provas, você só tem duas alternativas. Ou fica com a dúvida e continua remoendo essa raiva e sofrendo por um amor frustrado, que é evidente que é isso que está acontecendo. Ou acredita nela, vai vê-la e pede perdão. É melhor me contar sobre a minha mãe. Ontem ela saiu feito doida lá de casa e foi te procurar. Precisava desabafar com alguém. E sobre a minha relação com ela, se a Vitória quiser comentar, ela fará isso. linda, como sempre. Para você, que é o grosseirinho. Como é que você está? Bem, obrigada. Eu pedi algumas bebidas, está bem? Está bem. Bom. Saúde. Então, ontem eu não entendi muito bem. O que é que tem o Maurício, Mauro, sei lá como se chama. Mário. Mário Aguirre. É, isso aí. Bom, eu soube que o Ulisses, o Roberto, a sua irmã e você contrataram um cara para se fazer passar pelo Mário Aguirre e prejudicar a Maria José. De onde tirou isso? Quem me contou foi um tal de Mateo Hernandes. Hoje as vendas foram muito baixas. Ai, eu sei. Essa loja está chata demais. Vou ao banheiro. Não fica horas lá dentro. Te conheço, tá? E a dona Berenice pode se chatear. Espertinha. Quem é que colocou isso aqui? Ai, com certeza foi a Paula. Bom dia. Eu posso ajudá-los a encontrar o que procuram? Você está sozinha? Não, a minha irmã está lá atrás. Me dá tudo o que tiver no caixa. Rápido. E é melhor cooperar. Vamos, vamos, depressa. Rápido. Vai. Corre. Paula. Paula. Com licença. Eu sinceramente não sei do que está falando. Isso tudo é muito estranho. Você está cismada ou apaixonada pelo Alessandro. E é normal ter procurado maneiras de tentar separá-lo da Maria José. Bruno, você não está achando que eu seria capaz de fazer uma... É claro que eu acho. Além do mais, o cara me disse. E eu não reprovo isso. Pelo contrário, cada um luta da sua maneira. Mas é claro. Só que eu seria incapaz. Laura, você é capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer. E eu também. O que pretende? Quero perturbar o Alessandro. E você está me devendo por muita coisa que aconteceu. Escuta aqui. Eu quero que fique bem claro que eu não vou colaborar com as suas intenções de fazer algo mal. E eu acabei de dizer que eu não tenho nada a ver com isso. Ou você fala a verdade ou eu digo que você inventou o Mario aqui. Posso falar. Eu vou negar. E o Ulisses e o Roberto também iriam negar? Porque o cara me falou deles e da sua irmã Lizette. Eu sei onde o Mateus está e posso localizá-lo a qualquer momento. E o que é ganhar com isso? Fala. Vamos ver em quem o seu irmão vai acreditar. Você tem que fazer alguma coisa. Não podemos permitir que o Bruno conte tudo para o Alessandro. Mas como ele soube? Eu não sei. Mas se ele perguntar, neguem tudo. Nós temos que nos reunir para decidir o que vamos fazer. Te espero lá em casa hoje à tarde. Tchau. Tudo bem, mas... Meu carro, por favor. Elas foram agredidas por uns bandidos. A senhora conseguiu ver alguma coisa? Não, eu não consegui ver nada. A senhora estava na loja? Sim. Há quanto tempo isso aconteceu? Não sei, eu não sei. Eu acho que a cena é de 15 minutos ou alguma coisa assim. São da sua família? Não, trabalham comigo. São seus funcionários? Sim, são minhas funcionárias. Não há nenhuma testemunha, nada? Alguém que pudesse dar informações? Eu não sei. Se houver alguma testemunha, nos aguça. Como ele soube? Não faço a menor ideia. Talvez o próprio Mateus tenha se comunicado com ele. Mas por que com ele? O dinheiro, talvez. Não, por favor, Ulisses. Se ele quisesse dinheiro, teria falado com o Alessandro. Então não sei. Não sei. Sempre achei estranho, sumiço, tão repentino dele. De qualquer maneira, não tenho nada a ver com isso. Mas você descobriu e ficou calado. Olha aqui, se o Bruno perguntar, vamos fazer o que a Maura nos disse. Negamos tudo. Ou ficamos do lado dele em troca de uma boa grana. Porque eu tenho certeza de que a história do hotel foi ideia do Bruno. Pois é. E agora que ele e o Alessandro estão brigando pela presidência da empresa. Eu sei, eu sei. Não acho que o Bruno vai ganhar. Ahn? E se ganhar? Além do mais, não temos nada a perder. Não, nós temos sim. O Alessandro pelo menos é correto, enquanto que o Bruno podemos esperar qualquer coisa. Escuta bem, Roberto, não vá me trair. Porque fui eu que contratei o Mateu. E isso pode me trazer muitos problemas. É claro que eu não vou trair você. Mas eu não quero ter nada a ver com essa história. A Maura quer que a gente se encontre na casa dela à tarde. Alô? Posso saber por que não me ligou o dia todo? Ontem também te liguei, mas você não atendeu. Se não quer mais saber de mim, fala, mas não me deixe assim. Me perdoa, eu estava muito ocupado. Ocupado com o quê? Estava na festa da Maura? Com certeza você foi. E aquela ingrata nem mesmo me convidou. Eu fiquei aqui entediada. Pá, enquanto todos se divertiam. E para piorar, o Alessandro veio me ver furioso porque eu briguei com minha mãe. E por que você brigou com ela? Por que não nos encontramos? É que eu tenho tanta coisa para te contar. Além disso, estou com muita vontade de ficar com você. Melhor amanhã, meu amor. À tarde tenho que visitar um amigo que me fez uma proposta de trabalho. Vai me dizer se aceitou as condições que eu dei para assumir o cargo na empresa dele. Acho que ele vai querer negociar e com certeza vamos terminar tarde. Você levou um belo soco, hein? Está doendo a minha cabeça. E a minha irmã como está? Em observação. Perdeu muito sangue por causa do ferimento. E com um golpe nas costas, acabou quebrando duas costelas. Ai, meu Deus. Ela está grave. Nós a percebemos. E o estado dela grave? Sempre existem riscos, não tanto por ela, mas pelo bebê. Já ligaram para minha casa, para o meu pai? Eu já dei um número para outra enfermeira. Ligaram, mas ninguém atendeu. Então insistam, por favor. E depois de tudo, Chuchu, o que soube da Mercedes? Eu fiquei sabendo que já resolveram tudo sobre o acidente do irmão. Ele foi operado. Que bom. E como ele está? Ele está muito bem. O doutor disse que não vai precisar voltar para o hospital para se operar. E ele vai andar outra vez. Precisava ver como a Mercedes estava feliz da vida. Sim, eu imagino. Dá para ver que ela gosta muito do irmão. Puxa vida. Os dois são muito boa gente. E dói saber que tem sofrido tanto. Por isso eu acabo entendendo e acabo perdoando todas as coisas. Só de saber que eles agora estão bem? Com certeza fizeram besteira. Mas foi só porque estavam precisando muito. Ninguém é perfeito, Chuchu. O importante é que o Gabriel volte a andar. E a Mercedes não tem essa preocupação. Eu gostaria de visitá-los um dia. Oh, mas é claro. Escuta. Mas me conta, seu Pedrinho, como está indo lá no trabalho? Será que eu posso trabalhar lá também? O que quer ser meu concorrente? Até parece. Olha, o que acha se nos juntarmos e fizermos uma sociedade? Hein? Essa é uma boa ideia. Bom, pois então, vamos fazer um brinde por esse motivo. Saúde. Aqui estão os papéis que o Conselho mandou para assinar. E também ligou... Desculpa, Mari, mas hoje não. Hoje, hoje eu não estou com ânimo para nada. O que será esta voz que nos fala? Desde aqui, no centro do pecho, que será o que me provoca e também me ilusiona e me atrapa? É um mandato de nós, a expressão de sua voz, na forma perfeita. É um mandato de amor, é um milagro de dor, um encontro de amor. Sim, realmente, a sua irmã perdeu muito sangue, mas já estava bem anêmica antes. Pode ser que precise de uma transfusão. Ai, mas eu estou aqui, doutor, para o que precisar. Se tiver que doar sangue, eu dou... Boa tarde, senhor. Boa tarde, Augusto. Cadê o Eric? Acho que está no quarto. E o Bruno? Não está. Diz para o Eric que quero falar com ele, enquanto antes. Senhor, permita-me ajudar. Alguma novidade? Não, senhor. O senhor Fernando está nos atingindo inverno com a senhora Vitória. E estas seriam as entradas do lugar. Como pode ver, você tem as principais entradas da região para atrair mais visitantes. Muito bem pensado. E olha, aqui nós podemos fazer uma sala de leitura onde haverá livros de história e todo o necessário para que possamos documentar o antes e o depois da visitação. Alessandro, filho. Mãe. Fernando e eu, estamos revendo os planos do projeto perto da zona arqueológica. Você não pode imaginar como vai ficar bonito. Fernando pensou em tudo. Uma sala de leitura, uma galeria para expor peças ao público, cafeteria, jardins. É tão lindo. Senhor, o Eric chegou. O que eu digo? Que me espere no escritório. Vão, com licença. Fernando. Alessandro. Me parte o coração vê-lo tão triste. Por causa da Maria José, não é? É, pela manhã falamos sobre ela. Ele tentou ligar para o celular, mas só que ela não atende as ligações. Mas como ele pode sentir tanta falta depois que ela o enganou? Esteve a ponto de se encontrar com outro homem no quarto de hotel e com certeza não era para ficar rezando. Eu sei que você não gosta de falar sobre essas coisas. Mas seu amor de mãe não pode colocar uma venda nos seus olhos. Já, já sei ao que se refere. Sei que o Bruno é grosseiro, intolerante. Às vezes até insuportável. Mas não acredito que seja tão perverso. Pensa bem, Fernando. Estamos falando de atentar contra a vida do Alessandro. É, eu sei. Mas por favor, Vitória. Acha que o Alessandro e eu somos bobos? Claro que não. E você é uma mulher muito inteligente. Por isso, não acredito que não tenha se dado conta de que há muitas coisas estranhas no comportamento do Bruno em relação a Maria José. Sim, senhor. Nunca tinha ouvido falar desse tal de... Mário aqui. Quantos anos você mora aqui na cidade? Vinte anos, senhor. Então deve conhecer o hotel Oleandros. Não. Não, senhor. Como isso é possível, Eric? Você é um motorista e deve estar familiarizado com os lugares da cidade. Mas é que são lugares de ricos. Como é que eu vou saber isso? Somente porque você trabalha para uma família de ricos. É sua obrigação. Bom, agora que o senhor falou, acho que fica perto... De onde? Nas vilas da fazenda. Suponho que conheça muitas cidades do interior. Sim, senhor. Fica a quantos quilômetros da cidade da Maria José? Não sei. Eu não conheço muito bem esse lugar. Eu não estou perguntando se já esteve lá. Eu só quero saber a quantos quilômetros fica daqui. Você acabou de me dizer que conhece o interior. Bom, mais ou menos umas quatro ou cinco horas de carro. Quatro ou cinco horas de carro. Quer dizer que já foi uma vez. Quando você foi? Num domingo com um cara. Que cara? Meu primo. Qual o nome do seu primo? Gregório. Gregório de quê? É... Não me faça perder a paciência. Não me faça perder a paciência. Se ele é seu primo, tem que saber o sobrenome. Gregório Dias. Onde ele mora? Aqui na cidade, no bairro Bela Vista. Eu conheço esse bairro. É o bairro onde mora o rapaz atropelado pela palma. Lembra o dia que eu viajei e sofri o acidente? Claro que sim, senhor. O que fez naquele dia? Eu não me lembro. Vai ter que lembrar. Olha, eu acho que estava aqui, senhor. Já pode ir. Sim, senhor. Com licença. Ezequiel, pode vir aqui? Ele me fez um montão de perguntas, senhor. Você disse alguma coisa que te comprometesse? Não. Não, acho que não, senhor. Pensa. Pensa, Vitória. Tenta lembrar desde o princípio. Aquele casamento tão estranho. O acidente do Alessandro. E casualmente o Bruno ter encontrado a certidão do casamento. Mas o registro com a ata original desapareceu completamente, Vitória. Isso você não tinha dito. Porque eu não queria te incomodar, te preocupar. Eu fui o primeiro a dizer para o Alessandro não te contar. Mas já é hora de você saber tudo. Então, meu filho, o Bruno, é um monstro. Não. Não. A CIDADE NO BRASIL